Se você está sofrendo com ansiedade e está em busca de maneiras naturais de aliviar seus sintomas, então você está no lugar certo. Aqui no Organic vamos mostrar como você pode fazer remédios caseiros com ingredientes naturais, que podem ajudar a acalmar a mente e o corpo. Camomila Vamos começar com a camomila. Essa planta é conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes. Para fazer o chá de camomila, basta ferver água e colocar algumas flores de camomila na água quente. Deixe descansar por alguns minutos e depois beba. Você pode consumir esse chá várias vezes ao dia, para ajudar a reduzir a ansiedade. Lavanda Outra opção é a lavanda. O óleo essencial de lavanda é uma ótima maneira de acalmar a mente e o corpo. Para usar a lavanda, você pode adicionar algumas gotas do óleo em um difusor e inalar o aroma. Outras opções são, inalar diretamente o óleo essencial ou passar no corpo. Mas lembre-se de diluir o óleo antes de usar na pele. Além disso, é sempre recomendado fazer um teste de alergia antes de usar qualquer produto novo na pele. Passiflora A passiflora, também conhecida como maracujá, é outra planta que pode ajudar a reduzir a ansiedade. Para fazer o chá de passiflora, basta ferver a água e colocar algumas folhas da planta na água quente. Deixe descansar por alguns minutos e depois beba. A passiflora também pode ser encontrada em forma de suplemento. Valeriana Por fim, temos a valeriana, uma planta com propriedades sedativas que pode ajudar a aliviar a ansiedade e promover o sono. Para fazer o chá de valeriana, basta ferver a água e colocar algumas raízes da planta na água quente, pois é a parte da planta que contém todas as propriedades benéficas para a saúde. Deixe descansar por alguns minutos e depois beba. Assim como a passiflora, a valeriana também pode ser encontrada em forma de suplemento. Gostaram do vídeo? Aqui no Organic Remédios Caseiros, sempre buscamos trazer soluções naturais e conhecimento aos espectadores. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!